Está aqui ao meu lado o doutor Alex Saurin, urologista, que está sempre conosco, tirando dúvidas, né doutor Alex? Bom dia! Bom dia, Maita! Bom, e hoje um dia especial que a gente vai falar um pouquinho da saúde dos homens, porque amanhã é dia dos pais, lembrando que a gente vai falar, é um alerta para os pais, mas vamos dar um alerta para todos os homens. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, hoje, os homens mudaram um pouco essa questão, dessa preocupação com o exame do câncer de próstata? Os homens estão se cuidando mais ou continuam ainda meio relaxados com a saúde? O preconceito nos dias atuais ainda é muito grande, mudou-se muito pouco em relação à parte de prevenção do câncer de próstata. Ainda o preconceito se manifesta na sociedade de tal forma de que ainda nos dias de hoje ele faz muitas vítimas desse próprio preconceito. Vamos começar pela idade, né? Qual a idade ideal para que procure-se um profissional para fazer esse exame? A idade ideal que o homem deve iniciar o preventivo do câncer de próstata é a partir dos 50 anos de idade. Antigamente, era a partir dos 45 anos. Há uns dois anos, isso mudou. Em uma reunião entre a Sociedade Brasileira de Urologia e o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, eles decidiram prolongar, prorrogar isso mais cinco anos. Então, homens, todos os homens, a partir dos 50 anos de idade, devem iniciar o preventivo do câncer de próstata. E aí, esse exame, essa prevenção, deve ser anual? Isso, anualmente. O câncer de próstata detectado no início, ele tem cura? Quantos por cento de cura? Como que é? O câncer de próstata, se ele for descoberto no início, ele tem uma chance de cura em torno de 90%. Aí, é fundamental, por isso que é fundamental realizar o exame preventivo, porque se o homem consegue fazer, o médico urologista consegue fazer o diagnóstico precoce desse câncer, ele consegue oferecer 90% de chance de cura. O câncer de próstata, ele dá sinais, sintomas? Infelizmente, não. O câncer de próstata é uma doença silenciosa. No início da doença, ele não dá sintoma nenhum. Numa fase mais intermediária, o paciente tem os sintomas semelhantes da hiperplasia prostática benigna, que é o aumento normal da próstata, que eu comentei no começo, que 80% dos homens vão desenvolver ao longo da vida. Quais seriam esses sintomas? Jato urinário fraco, interrupção do jato urinário, sensação de não esvaziamento completo da bexiga, aumento da frequência urinária... E esses sintomas também do câncer de próstata? Eles aparecem tanto na hiperplasia prostática quanto no câncer de próstata. Só que, porém, quando é o caso de câncer, já está avançado. Quando aparecem os sintomas, ele já está avançado. Aumento da frequência urinária à noite, urgência urinária, sangue na urina, são os principais sintomas relacionados à hiperplasia prostática e ao câncer de próstata, numa fase já intermediária, já numa fase um pouco mais avançada. Quais os tratamentos? Como que... O tratamento depende em que estágio a doença foi diagnosticada. Se foi diagnosticado precocemente, existem três possibilidades. Bem no início, há a possibilidade de uma vigilância ativa. Também, numa fase inicial, existe a possibilidade de cirurgia ou radioterapia. Numa fase intermediária, o câncer pode ser tratado somente com cirurgia ou radioterapia. E numa fase mais avançada do câncer, onde já se tem metástase, o tratamento seria com bloqueio hormonal, com hormonioterapia ou com quimioterapia. Geralmente, nessa fase de metástase, o paciente já não tem muito tempo de vida. Então, mais um tratamento um pouco paliativo. Homens, o que vocês estão esperando? Deixa aqui agora um alerta, mais um alerta e um recado, né? Sobre esse exame tão... como é que é tão preocupante na cabeça dos homens? Embora a maioria dos homens tenha medo, receio de dor, receio, às vezes, até de descobrir que tem um câncer, fechar os olhos para o problema só aumenta o risco de diagnosticar um câncer num estágio mais avançado. E isso piora o tratamento e piora o sofrimento ao paciente. Então, é necessário que vocês aconselhem todos os homens, a partir de 50 anos de idade, a estarem procurando um médico urologista para realizar o exame anualmente de prevenção do câncer de próstata. Porque é só desta forma que nós vamos conseguir diminuir a incidência e a mortalidade desse câncer. Fechar os olhos para o problema só aumenta o sofrimento e faz com que o próprio paciente pague pela imprudência de não fazer o exame com o valor da sua própria vida. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E a gente conta com você aí em vários programas para tirar dúvidas e estar aqui conosco na entrevista. E eu agradeço.